Eu decidi testar os combos mais fáceis do Blocks Fruits E pra isso eu mandei mensagem pro Kafa pra ele me mandar os que ele acha mais fácil E teve uns que é impossível não subir de bounty, mesmo no celular Então já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe Bom, eu sou FBR e nós batemos 382 mil inscritos Um abração a todos que ajudam a gente nas metas Faltam apenas 12 mil inscritos pra gente chegar em 400k hein galera Então se você puder verificar se tá inscrito e se inscrever aí, eu vou ficar muito agradecido No último vídeo nós viramos o iniciante mais forte do Blocks Fruits Se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal E se você quiser ter 7 anos de sorte, já se inscreve no canal e deixe seu like que eu vou estar te desejando muita sorte Agora sim, vamos pro vídeo Bom, eu mandei pro Kafa aqui, me fala 5 combos mais fáceis pra eu fazer um vídeo tentando usar eles Aí ele falou, kkk tá, pera aí Aí eu, mas é fácil, fácil mesmo, porque tu sabe que eu sou ruim Falei pra ele né galera Aí ele pegou e falou e mandou os links né Aí ó, o primeiro que ele mandou aqui é o combo de Ice, depois é um combo, eu acho que é de Doug Depois um combo de Venom, um combo de Sand e um combo de Sand Ele falou que são fáceis galera Vamos ver aqui esse primeiro, eu vou pela ordem que ele mandou né Deve ser um dos mais fáceis pros mais difíceis, eu acho né E eu quero ver se esses combos são fáceis mesmo Eu vou ver primeiro o de Ice aqui, que é o que eu mais tô familiarizado Então, bora ver aqui E vamos ver lá como é que ele manda esse combo né galera Ó, ele vai mostrar o combo aqui agora O combo é basicamente esse aqui, isso aqui ó V, C, Ciborgue, Z, X, C, Z E esse aqui, ainda depois Depois o X Aham Caramba, esse combo aí dá dano hein Eu tô com aquela build lá que eu fiz do noob mais forte lá né Eu vou trocar aqui, eu só tinha mudado pra Leopard, mas já vamos aqui Não, não vou mudar agora pra Ice não Porque a gente vai lá colocar Ciborgue que pelo visto é indispensável aqui Então primeiramente, a gente vai vir aqui pegar nosso God Human né E já vamos trocando a espada A espada que ele usa lá, na verdade ele não precisa usar a espada né Então eu vou botar qualquer um, vou botar aqui o Trident, que eu gosto do Trident Ele não usa espada mesmo E arma, ele usa a Soul Guitar Então já vou colocar aqui a Soul Guitar também É, acabei de dar uma olhadinha aqui Ele usa o Trident também, então beleza, tá tudo certo Vamos aproveitar que tá de dia pra gente chegar aqui Porque subir nesse negócio aqui à noite é complicado hein Beleza, ó Rapidinho Pegar nosso God Human E galera, eu só vou ter uma vez pra testar hein Eu vou pegar o combo, vou lá no manequim talvez ver o jeito de usar esse combo né No caso eu não preciso, nesse de Ice eu acho que eu não vou precisar Mas nos outros eu vou né Agora a gente vai aqui pro porto, porque eu vou colocar a Ciborgue né Eu vou colocar também aqui nosso acessório, que é o capacete Porque eu prefiro usar o capacete aqui pra ficar rapidão E beleza, vamos lá no CA2 pegar o nosso Ciborgue Tá, já vou dar um TPzão aqui em Lava Já vou pulando né, pra gente não tomar aquele dano Beleza, vamos ver aqui Ciborgue Será que eu tenho um fragmento pra isso? Eu tenho 2100, quanto que é? Ok, 2500 eu não tenho Tá, vamos pegar um aqui mesmo né Um fragmentinho que eu já deixei preparado Porque né, caso precisasse Tá na mão, beleza Vamos lá, accept E chegamos, estamos de Ciborgue Estamos prontos galera, estão prontos Então pronto, a gente só volta lá pro CA3 lá Dá o cas 3 aqui ó Clicou, talc e yes E já vamos pro CA3 galera Eu vou lá rapidinho, só numa NPC lá de treino Só pra gente ver né Só pra gente dar uma olhadinha Então eu vou aqui na... Cadê, cadê, cadê? Hidratal, hidraarena Melhor ir pra arena A gente chega bem mais rápido né Pra ativar meu hack já E só bora Só bora, ó Ele já tá esperando a gente Vamos trocar aqui pra nossa Ice Tá, esse combinho aqui ó É bem simples eu acho Vou aproveitar e pegar a missãozinha aqui né galera Ganhar um fragmentinho né Já tava sem mesmo Então ó, esse combo aqui Eu acho que ele é fácil né A gente vem aqui, dá o V Dá o C Uso o Q Vou dar o Z Aí Na real eu fiz o contrário Mas é assim né É isso aí Aí dá pra finalizar com esse daqui Tá, eu vou tentar mais uma vez Que eu errei E eu apertei o Z primeiro Eu tenho que apertar X, C, Z Né, X, C, Z Vamos esperar carregar aqui Pra mandar o combo certinho Do jeito que ele fala Tá, só esperar meu ciborgue voltar Beleza Voltou Aqui ó V C C Z X C Z E X de novo É Meu C não pegou O dia que tá é mais perto Eu vou acertar isso daqui galera Vamos lá Última tentativa né V C Ah Já entendi Entendi galera Tô com ponto em coisa Nunca não vai funcionar Tô com ponto em coisa Tem que tá com ponto em fruta Oxe Tô entendendo Refound Melee Defense E Blox Fruit Agora sim Agora sim Ó A gente vem então Aqui Aqui E Aí ó Foi Pronto Oxe Derrotei Oxe Vocês viram Derrotei e não funcionou não Olha só Cadê meu Meu coisa Eu derrotei Vamos ver aqui ó Toma Z X Ah Agora funcionou Agora deu coisa Primeira vez eu tinha derrotado Não tinha ido Beleza Esse combo aqui que a gente vai testar né Se é fácil Fácil mesmo no meio do PVP Então vamos lá atrás de um PVP E lembrando Eu só tenho uma chance Beleza galera Entrei um servidor aqui Vamos ver Entrei de marinha Porque eu não tô afim de perder meu balte não né Ó Entrei de marinha Alguém vem Você vai vir o MG Cabelo Vem E você Vem E você Vem 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 E você Vem E não quer vir galera Não quer vir Ó FBR Vem PVP Vem PVP Não vou responder não Só vou responder subir PVP Vem 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 Deixa eu ver o que ele fala Se você é o fã Mano Deixa eu ir lá tirar uma print com ele né galera Beleza galera Eu chamei ele pra um PVP aqui Ele aceitou Ele eu acho que já tirou a print E só bora vai Só bora Valendo E tá de ice também eu acho hein Aí beleza E tomar cuidado Com cuidado que ele ice também Mas se ele der mole A gente já faz isso aqui ó galera Calma ele tá acertando a gente Apareceu uma fruta Ó ele vai congelar aqui Não vai? Não Não congelou Não congelou Ó vamos lá 3, 2, 1 Congelei Aí ó Usa esse Ai já fiz besteira Eu já fiz besteira Não Não quis fazer né Já fiz besteira Não vale Tem que usar a setinha Certinho né Setinha não O T Eita como eu tô lagado Olha toma cuidado hein Toma cuidado comigo hein Tá quase voltando a me ouvir Eu acho que eu tô um pouquinho lagado hein galera Só acho só Tá calma 3, 2, 1 Beleza Quando ele der mole ó Congelei Beleza C Beleza Aí ó Foi certinho Vou mandar um GG aqui ó GG Bom Mandamos o combo certinho Demorei um pouquinho mas foi Beleza galera Tem uma fruta spawnada aqui Já vamos atrás dela Tá pra trás né Tá pra lá não Tá pra lá ó Tá pra lá Então vamos atrás dela Vamos atrás dela Ai Eu fiz um negócio errado Ó espero que venha uma fruta boa Ela tá por aqui eu acho né Geralmente fica aqui embaixo Nessa árvore aqui né E que fruta é essa? Uma sende? Eita Uma sendezinha A gente vai usar ela já já Deixa eu dar um story aqui ó Ih já tem um monte É vou jogar na água Jogar na água Pra deixar spawnando outra fruta né Porque se tiver no chão ali Vamos spawnar outra fruta Vamos tacar lá ó Vai pra água Ih não foi pra água Caiu aqui Vira pra cá Beleza E joga fora Pronto Taquei fora Oxi tem um cara vindo atrás de mim aqui é Vai pra lá doido Joguei fora E vamos ver o próximo combo né galera O primeiro foi GG E beleza O próximo combo que ele mandou aqui pra gente Esse é o combo preferido desse youtuber Vamos ver aqui Tá beleza Pelo que eu vi aqui é um combo de Doug Então vamos dar uma olhadinha Como é que é esse combo né Eu já vi aqui que tá com elétrica e claw E cabute Aí eu Nossa senhora Já 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 ficou complicado Pra mim já tá complicado já Vamos ver como é que é esse combo Tá lá do lado de fora Vai ser atacado Não adianta C X C Aí é Z Meu Deus do céu Já ficou difícil Já É o Z da CDK Aí é o X da Kabutia Pega aqui ó Pega aqui ó V da Doug E Z da Doug E Z da Doug Espero que ninguém me ataque Pegando uma elétrica Aí ó Eu estou em combate Não vou poder equipar a Kabutia agora né Oxi Tomou outro dano Rapaz Calma aí Tá vamos pegar uma elétrica aqui Talc Beleza Toma de elétrica aí na mão Aí agora Eu vou pra cima Quero ver Quero ver ele tomar dano aqui em cima Assim ó Toma 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 Olha só galera Eu vou enganar ele ó Eu vou pegar Ele tá querendo em PVP comigo Eu vou trocar ele ó Vou usar o X aqui ó E vou ficar parado ó E de que fui Ó Vou ficar parado Será que eles sabem desse bug? Ó ó Estão perdidinho Ué Cadê o SBR? Oxi Cadê o SBR? Eu tô bem paradinho aqui ó Quando faz isso fica invisível Ó Passou um aqui não me viu Foi embora Eles me perderam ó Eu estou invisível Beleza Vamos voltar lá Vou usar esse aqui ó Pronto Cheguei na mansão aqui Sem PVP Aí a gente vem Itens Vamos pegar a nossa Gun Kabutia Equipa E foi Tá Kabutia Tá na mão Agora Temos que pegar também a CDK Cadê esse CDK? Tá na mão também Pronto Só preciso agora Pegar uma dogzinha aqui Ai Eu não tenho dog Eu vou mandar Ai eu vou conseguir uma dog agora Quer ver? Troco 2x money Uma estria Por duas Troco 2x money Uma estria Por duas dog Se não aparecer duas dog Eu troco por uma hein Tenho Saitama 001 Quer Tá Deixa eu ver aqui Pera Deixa eu Eu tenho que comprar né Shop Pera aí X 2x Vai querer 2x money Ou Maestria Deu Saitama aqui Vai querer 2x money Ou maestria Ô Saitama Você vai querer 2x money Ou maestria Hein Saitama Money Vai querer o money Então vamos aqui 2x money Gift Story inventory Gift Tá Vamos esperar aqui Tá na minha mão Beleza Tá aqui Tá Vamos sentar aqui Vamos colocar o 2x money Aqui E manda pra cá 2x mais Não Não é dragon que eu quero Quero dog Quero a dog Preciso de dog Ele Oxe Eu pedi dog Ele tá dragon e shadow Não Quero dog Não Buda não Dog 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 Não Não Quero dog 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 Alguém tem dog Vou trocar por uma dog Só mesmo galera Só pra ser rápido Ó o lula1 falou Sou seu fã Deixa eu mandar aqui Ó Tamo Junto Oxe Ele falou O maninho falou Que queria Que trocava dog Mas ele não trocou dog Não Ele ia querer uma coisa Dragon Eu vou pro outro servidor Aqui tentar pegar One dog Galera Beleza galera Tô fazendo uma trade Aqui ó 2x money Por one dog Nossa senhora Eu vou sair muito Ganhando nisso aqui Hein Olha só GG white Olha só Morreu Morreu Mas pelo menos Trocou Tamo Junto Galera Demorou um tempinho Isso aqui Hein Caramba Eu nunca achei Que fosse tão difícil Trocar uma gamepad Por uma dog Aí agora Vai ter o nosso dog Agora vai ter o nosso dog E já vamos Já esse servidor aqui A galera Tá indo uns pvps Hein galera Eu acho que eu já vou Aqui mesmo Na verdade não Eu vou tentar treinar Um pouco o combi Né galera Também não dá pra ir Logo de primeiro Assim né Eu vou de primeiro pvp Mas o combo O combo eu tô de treinar E bom galera Tô chegando aqui já E já vamos logo aqui Ó Itens Tresouro Dog Tira Já vem aqui ó Come ela It Ó Mandar um bolinho pra dentro Nham Bolinho pra dentro Beleza Tá O combo Se eu não me engano É o C do Elétric O X da Dog C do Elétric C, X, C Nossa senhora Isso aqui é muito difícil Pra mim Ah vamos tentar de novo Tá vamos ver se eu acerto Agora Ó C X C Z Já errei tudo Já errei tudo já Meu Deus do céu Cafa Você falou que assim como era fácil Não é fácil não É fácil é jogar de Ice Tá Vou tentar aprender aqui Depois se eu tiver mais ou menos aprendido Eu volto com vocês Tá galera Eu fiquei uns 20 minutinhos treinando aqui Eu não peguei o jeito ainda Isso quer dizer que não é tão fácil assim Quanto o Cafa falou né Pra ele também tudo é fácil Mas vamos tentar aqui ó Seria basicamente assim ó C X C Aí espera aqui ó Aí pega Solta Aperta o 4 Aperta o X Ó Já vou pro lugar errado Aí no caso Verinha aqui Tacaria o V Nessa hora O X já carregaria Tacaria esse daqui E no caso O outro né O X se precisasse Aqui dentro é complicado Ter um teto Que atrapalha De um jeito Não sei porque tem teto Nisso daqui Seria melhor se não tivesse um teto Mas tá Vamos lá tentar isso aí No PVP Porque eu tô cansado De ficar treinando isso daqui Sendo que eu nem gosto de Doug Né galera Vamos treinar Vamos tentar lá agora Primeira vez Porque esse é fácil A gente tinha que conseguir rápido E não tá rápido Pra eu conseguir Então não é fácil Eu acho O da Ice Eu nem treinei O da Ice Eu só fui e funcionou E vamos lá né galera Tem um cara aqui Já queria me chamar pro PVP Vamos lá Já vou sair aqui Ele vai me atacar com certeza Eu acho Ó Já tá vindo já Eita uma bagunça aqui É dois Tem um 2x1 O que é que tá acontecendo aqui Ficar de cantinho aqui ó Quem tiver sozinho Vem PVP comigo Já fiz errado Já Beleza Calma lá Calma lá Esperar você voltar aqui Pra gente ver se mandou um combo certo Oxe Já virou bagunça Aqui já Tá aqui não vai valer né Porque é 35 contra 1 Só vamos fazer aqui só Só tentar mesmo É Fui derrotado Eu vou pra outro servidor Que aqui tá uma bagunça né Se eu tivesse de Ice Eu até farei alguma coisa E outra coisa que eu vou fazer aqui Eu vou gerar minha raça Porque esse combo não precisa de Esse Borg Então eu vou botar aqui uma Shark Nesse caso aí Se eu tivesse a Shark Eu conseguiria me salvar né Tá então eu vou botar uma Sharkzinha aqui Cadê? Vamos gerar raça E já bora já pro outro PVP né Beleza Cheguei outro servidor aqui Vou ativar meu Haki E já tô pra cá Maninha ali vai querer um PVP? Vai querer Tá deixa ele vir pra cá C2X1 não né Ih galera Olha só Vamos esperar a boa vontade deles aí né Terminar o PVP deles Ó um já tá querendo correr É isso Disputa de Rumble? Não é Doug? Mas essa luta aí tá feia hein Tá parecendo eu jogando agora Testando combo fácil Que não é fácil Ó Ih correu Eita O Doug tá correndo Perdeu Bora Ah ele ativou o V4 Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não vai me pegar aqui Não vai me pegar aqui Se ativou o V4 Não vai arrumar nada aqui Eu já vou até pro outro servidor Tá beleza Ele mandou o PVP Eu falei V4 Ele mandou um ok Então ele resetou aqui Então bora Se é sem V4 a gente vai Olha aí esse Doug Olha aí esse Doug Olha aí esse Doug Vamos tentar pegar esse Doug aqui Ai ele fugiu Meu Deus do céu Olha o tanto de gente Aqui já era pra mim né Beleza Vou V4 Ai fui Ai isso aqui dá uma raiva Vai dar uma raiva isso Se eu tivesse com o meu combinho de rifle ácido E ai se eu acabar com esses caras tudo Mas não Ele quer ficar assim ó Os caras não sabem jogar PVP Quer ficar em cima dos outros Nossa senhora véi Oh eu vou spamar hein Eu vou spamar hein Negócio de combo aí ó Pronto Saiu Vem PVP aqui 1v1 Pelo amor de Deus Vem PVP igual gente Isso eu e você Olha lá Já vei gente se meter aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem eu e você Olha lá Já saiu do lugar Oh por que que esse negócio Tá mudando de lugar véi Ah vem o Doug de novo ó Olha só O pessoal não sabe Não se meter no PVP dos outros Vem eu e você Icezinho Vem eu e você Eu tô apertando 2 Por que que tá indo pro 3 Nossa esse combo aqui Não é nada fácil galera Oh é muito ruim jogar com esses negócios Vem aqui ó Tem esse aqui ó Vai vamos com ele Por que que tá indo pro 3 Eu tô apertando 2 Eu vou ficar maluco Eu vou ficar do dói Vou ficar do dói da cabeça 3 C 2 X Por que que tá indo pro outro Vamos pra cá Vamos pra cá mani Vem eu e você aqui Isso Não foi Não foi Pensa do dói do dói Cara Ô galera Não dá não Esse combo aqui é muito chato véi Não tem como não Meu dedo é muito grande Pra ir do 1 pro 2 Assim véi Vamos de novo Vamos de novo E você vem Poxa é outro Doug Ih Sai pra lá Doug Vai lá vem 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 E você Vem e você Poxa Jogou pra lá Ai ele vai ficar jogando aéreo Sério Uma hora dessa véi Uma hora dessa Dougzão Uma hora dessa Vai ficar no alto Tá vamos E você aqui Tá Meu pai amado Esse cara vai ficar enchendo o saco véi Não dá pra ir um V1 aqui véi Esse combo é muito difícil pra mim Poxa como é que não pega É mentira Não consegui mandar nada até agora Ativo V4 Ó esse daqui vai vir em mim ó Ali eu tenho um aqui Recuperei meu bounty Esse daqui eu vou perder pra ele De certo galera Ele tá com a V4 Hum Ai V4 é muito chato véi Fica que esse cara Ele não é bom no PVP véi Aí ó Foi Mas deu como certinho agora Viram né Ih usa a V4 aí Pra você ver Usa a V4 Usa a V4 Usa a V4 Ah mas deu como certinho agora Primeira oportunidade Caramba hein galera Esse combo Agora sim Que eu fiz a primeira vez Eu percebi assim Não é difícil Mas você tem que treinar só com ele Porque assim Você tem que Usa o C do Electric Usa o O X da Doug Depois o C da Doug Depois o Z da CDK Depois o X Nossa troca muito Vai do 1 pro 2 Do 2 pro 3 Do 3 pro 4 Do 4 pro 2 É Isso aí De novo Então bora Vamos de novo com ele Vamos com ele de novo Pra gente ver Como é que vai ser isso daqui Opa Pugiu Tá meu X não tá carregado Não tem nada carregado Errou Hum Pegou Fule Toda hora Isso meu Deus do céu Vai ficar segurando esse C Pra pegar eu toda hora Mentirada Mentirada Ah Jogou em cima dele Ah Ele virou V4 Vou virar V4 também Beleza Foi Aí ó Ativou V4 A gente ativa também E ele tomou o combo inteirinho Então é Não é difícil não E vamos lá galera O próximo combo que ele passou pra gente É esse daqui E no caso É esse combo aqui de Venom Melhor combo de Venom Pra Mobile Ó Se é pra Mobile Eu acho que eu consigo Porque O que eu uso de Ice É pra Mobile também Vamos ver Tá Tá Vamos ver como é que é Tá Ativou o Nevoeiro Usa a Solgita Aí usa o Z O X Puxa Que isso Entendi nada Vamos ver aqui no cantinho Usa a Solgita Aí usa o X O Z E puxa com o Tridente Tá E XZ É galera Complicado hein Vamos ter que ir lá buscar Nosso God Human Então já vamos lá buscar o God Human Porque Meu Deus do céu Esse combo ali também Não parece ser difícil né Mas acertar ele Que parece ser difícil Já vamos trocar aqui ó Itens A gente vai botar Solgita Beleza Aí Tem que trocar a Venom Trocar a Venom não Trocar a Dog pela Venom Botar o Tridente Tem alguém vindo atrás de mim? Não Vamos aqui Pega o O O God Human Beleza Peguei o God Human Aí agora eu vou Itens Espadas E pego O Tridente Pronto E agora só falta a gente comer Uma Venomzinha né Diz que eu tenho Ah eu tenho Eu tenho Vamos um Stor Aqui E vamos comer ela It Pronto A gente volta lá pro início Porque o combo dela Não Cadê É Usa o C Depois o X da Solgita Depois o X Da Venom Z da Venom Puxa com o Tridente No X E depois manda o X E o Z Da God Human Tem alguém aqui pra gente testar? Não vai tá tendo gente né Vamos Vamos No servidor privado lá Testar esse combo aí né Pegar o jeitinho dele Beleza galera Vamos lá Esse daqui seria assim C Aí a gente vem aqui Manda a Solgita Aí manda o X O Z O X O C e Z Uai Não dá pra ser de pertinho assim né Então eu posso dar uma adaptadinha né Já que o combo é basicamente isso Ao invés de eu mandar o X e o Z Eu poderia mandar o X e o Z Que é bem melhor né Ó Vamos testar de novo aqui ó C Aí vem X Aí vem X Z X X C Z É eu demorei Mas basicamente é isso ó Aí derrota ele Tá num player normal derrotaria também Então vamos lá testar Esse daqui eu nem fiquei testando galera Mandei uma primeira vez sem gravar E agora tá gravando né Ó C X Aí vai X Z X X Z C É não buscou ele mas Entenderam né Acho que Deu pra entender Bom chequei nesse cerdo aqui Que tá tendo um PVP Vamos esperar acabar aqui Pra gente tentar ir o nosso né Maníquia que é PVP É tu mesmo Hum Por que que pergunta se sou eu mesmo Vou falar Sou Eu não Sou eu não Não sou eu não Poxa ele começou a me atacar do nada Olha isso Olha ele Olha ele Então vem Então vem Eu e você Vem Hum Não funcionou Tá calma Não pegou ele Cuidado aí que você vai ser pego pela outra Doug Ih Se chegar pra perto eu saio hein Se chegar pra perto eu saio hein Que eu tô te dando dano Já que ele tá lagado Não sou nem eu Agora que eu vi Ó É ele Vem 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 Eu e você Eu e você Beleza Errou Ativa esse Oxi Ah Esse bloco Mais fruit Ai vem Meu Deus do céu Tá galera Eu não consegui fazer o combo de Venom Tá galera Eu não vou Não vou ficar me estressando Vocês viram o que aconteceu ali agora Primeiro que ele perguntou se era eu mesmo Depois começou a me atacar do nada Então tipo Pra que né Beleza Tá Aí eu tô indo pvp Vem o outro cara que tá roubar o bounty É Sei lá Por isso que eu não ligo mais Agora eu só saio me batando Eu tô começando a pensar em parar de tirar até print Se eu tiver em área que não é safe hein galera Que ele veio pedindo print E do nada Me atacou Tá vendo Tá Vamos ver o próximo combo Esse daqui não deu certo Infelizmente Bom Os próximos dois combos são de Sandy Então vamos lá dar uma olhadinha lá Ó O primeiro de Sandy é esse aqui ó Olha lá Ele comentou Ele falou que é meu fã Mas ele quer de novo Ó Sou Guita Tridente Fazendo isso comigo Puxa Uso C Meu fã fazendo isso comigo Z Não O X Como é que meu fã faz isso comigo Eu não tô perdoando ninguém não Tá Beleza Já sei mais ou menos como que é né Então vamos lá A gente vem aqui Vamos pegar uma Sandy 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 Aqui Beleza Equipa ela Sou Guita Tá tudo certo aqui já Então vamos pra lá né Vou ativar meu PVP Ainda bem que eu tô de marinha hein galera Se não Perder meu abonte Tem alguém aqui pra vir PVP Cadê aquele cara que for o PVP comigo Vamos pra lá Tem que usar a Sou Guita Pra pegar Tal Vou sair aqui ó Alguém vai vir atrás Alguém Você não dá que você é marinha né Você não pode me atacar Esse Light aqui pode? Quer PVP comigo ou vai PVP com outro? Vamos Light Eu e você Beleza Vai eu e aqui Ele né Hum Errei Tá Fugi Beleza Vai pra lá Vai com esse teu V Hum Não peguei Aqui Sou eu Que tô lagado Eu acho Funcionou Ativou o Shark Também né Poxa Tô entendendo nada O Light caiu no combo ali É Tá Beleza Quem é quem aqui Que não tô entendendo Tá Acertei nele Nossa senhora Mas tão me atacando de todo lado Que nem Olha isso Mas aí tá virando uma bagunça Eu não consigo mandar nenhum combo Velho E que esse cara tá chegando aqui Beleza galera Perdemos ali Muita gente atacando E bom Não deu pra testar o combo né Como eu tenho uma chance só Fazer o que né galera Ultimamente o Bloco de Fudes é só isso daí Você tá um V1 Tá um V1 de um lado Um V1 do outro lá Todo mundo Cada um no seu cantinho E vem gente atrapalhar Fazer o que? Não tem regra no servidor né Então é Um combo de Coisa não funcionou já pra mim Vamos ver o próximo né Eu já vou trocar até de servidor Que eu não vou ficar nesse servidor aqui não Já vamos Flórida Vamos pra outro servidor Que não Não tenho paciência não Tá Vamos dar uma olhada aqui nesse combo né Que é o último que ele mandou Que é de 100 de CDK CDK igual de U mano Vamos ver Passou a guitarra pra quebrar o rack de reservaçador Ele fica um pouco mais parado Vai ser mais fácil você pegar ele no caixão Você pega o X Depois você mudar o caixão Você segura aqui ó Já lança Já volta Ó E ele transportou lá pra dentro mano Tá Eu acho que eu já entendi né galera A gente vai pegar a sua guitarra aqui A sua guitarra não A CDK A gente vai pegar no X Vai ficar embaixo apertando o Z Quando ele cair a gente solta o Z Manda o X Puxa pra trás aqui Manda o Z E tá Tá Acho que eu entendi Então vamos lá né Vamos ver se a gente acha esse último aí A gente finalizar E depois no final vou falar pra vocês Qual que eu achei mais fácil E qual que é mais difícil E bora Tá Não tem ninguém aqui né Eu tenho que trocar de servidor E bora lá Cheguei em outro servidor Tem alguém vindo aqui Vamos trocar Bora Vamos ver se alguém quer vir Vem 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 um PV Tá beleza Achei um aqui Ah ele me acertou Joguei ele pra longe E tá com ponto em fruta Que isso Não esperaria um ponto em fruta aqui assim né Cheguei aqui Oxe Nem lembro de eu ter tacado Ah Eu acho que eu teria que ter ponto em fruta né Em fruta não Em espada Ai eu joguei ele pra trás Tá beleza Uh Tô sem ponto Hum Não peguei Beleza Oxe Tá Fugi Peguei de novo Nossa senhora Não peguei Uh Então levanta Toma Tem que dar mole Quando ele ficar parado Eu taco meu X né Não pegou Olha isso Vocês viram Que isso Oxe Não tô entendendo nada Meu X não tá pegando bem em cima dele Virou V4 olha Beleza Beleza Eu virei V4 também Agora a gente vai ver Agora venha Agora você venha Peguei Aí ó Funcionou agora V4 com V4 Mas eu entendi mais ou menos como é que é Você quer ir um PVP maninho? Eu reseto a V4 aqui pra você Vou resetar a V4 aqui E vou tentar em 1 com aquele maninho ali Tá vamos lá Vamos com esse maninho aqui agora Oxe Chegou atacando ali do nada Tá Oxe Nossa Entendi nada Tem muita gente me atacando Isso não é bom Nossa virou uma bagunça aqui já Já tá uma bagunça já o servidor O que a gente vai pegar? Pegamos alguém aqui ó Nossa puxei errado Nossa senhora O servidor já tá uma bagunça Tá uma bagunça danada É Fugiu Beleza Não pegou Vocês viram? Não sei Tô sendo atacado por muita gente aqui Tá ó Dei um combinho ali diferente Vamos anexar de V4 Tá derrotei 1 Vou virar V4 também Assim que der eu viro V4 Pronto Virei V4 Também vou brincar nesse V4 hein galera Beleza Peguei Não entendi nada O que aconteceu aqui Meu pai amado Ele vai ficar fazendo isso toda hora Beleza Fomos derrotados Mas o combo a gente conseguiu mandar né galera E na minha opinião O de Ice é o melhor que tem né galera Só que eu prefiro ainda o meu combo né Que a gente vai fazer aqui agora E a gente vai pegar essa galera aí Vamos mostrar pra eles o que quer jogar né Eles tão vendo eu testando como Aí Tão farmando balde em cima de mim Tô só vendo isso daí ó Vou aqui ó Agora rapidão Tá Melee Defense Gun Aí a gente vem em Sword Sword não Em itens Já bota a nossa Ice Beleza Aí aqui A gente bota nosso Tridente Né Tridente tá na mão E Nossa gun A gente bota o rifle ácido Beleza Toma com o nosso combo Pra mim esse aqui é o melhor que tem E não tem outro Ativa aqui Beleza Vamos lá pra fora Vamos Vamos agora Agora a gente vai Cadê a galera Tô sem pvp Deixa eu ativar meu pvp aqui Pronto Quem que vem Quem que vem comigo Quem que vem comigo Você vem comigo Você vem comigo A cara de porta online Tem que tomar cuidado Vem mais Vem alguém Vem alguém Vem alguém Você vem Doug Boa Obrigado Oi Aí ó Pronto galera Isso aqui que é combo fácil Não tem erro Galera não Não quer pegar eu Com combinho Sem coisa Vem aqui ó Vai vir você Vai vir Vai vir você Vem você Vem 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 pvp Vem pvp Já não tava vindo pvp Tras de mim Não não Sai pra lá Erro tamo Vem Vem você Congelei Beleza Cadê ele Uh não consegui olhar ele Pra você enraque Tá deixa ele vir Você quer pvp Vem 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 pvp Isso eu e você Vem Ah esse cara agora Quer vir ó Quer ficar atrapalhando pvp Ah não vou pegar ele Vou pegar ele Oxi Ah ele veio Oi Desviou Beleza Congelei Foi Derrotamos Vem bora Agora gente Eu tenho um clique Ativa meu coisa Aqui né Passamos Ele tá tentando Aventar meu ver Mas em que ele cai Eu congelo Aí ó E Tá aí Beleza É pro lado certo Gelei E Derrotamos Isso aqui que é combo fácil Galera Esse mano nem quer me derrotar de novo Tá vamos lá galera Vamos lá gente Não corre não Eu tô com meu combo Beleza Beleza Ai me derrotou Me derrotou Aí sim Beleza Tá Bom Meu combo é esse né Meu combo é esse É o melhor que tem E é isso aí galera O melhor que tem é o da Ice Não tem jeito E a palavra de hoje é fácil Comenta pra eu saber que você assistiu até o final E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo É só mandar ela na sala fanart do Discord Ou me marcar no Instagram Underline UFBR E se você quiser me seguir no meu Instagram Pessoal É UFBRizada E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui